A gente vai mostrar uma reportagem especial, a gente acompanhou aqui na NDTV e você também acompanhou o caso do pequeno Antônio, de apenas 3 anos de idade, que se afogou em uma piscina e foi salvo por policiais militares, isso aconteceu lá em São Francisco do Sul. A nossa equipe conversou com os heróis e também com os pais da criança, a reportagem especial do Felipe Bambassi na tela do Cidade. Antônio Zaniol Martins, de 3 anos, ficou entre a vida e a morte. Eu estava pedindo a Deus para que cuidasse, tomasse conta dele, porque eu acho que é a única coisa que a gente tinha para fazer. A gente viu ele roxo, que daí a gente gritou e pediu meu Deus, a gente só reclamava a Deus, o tempo todo a gente reclamou a Deus, para Deus salvar o nosso filho. Um minuto, esse foi o tempo em que Antônio ficou sozinho na piscina. O pai escutou o celular tocar e foi atender. A mãe voltou para casa para pegar uma água. Neste tempo, a criança, que estava exatamente aqui, neste espaço mais raso, perto da borda, escorregou. Aqui tem mais ou menos 1,40m de profundidade. O Antônio já não estava respirando quando a mãe o encontrou. Estava com o olhinho aberto, mas ele estava mole, só que parecia que ele pedia socorro, ele me olhava. E a reação foi pular na água, tirar de dentro, entregar para o Fagner. O reflexo foi tentar desobstruir, tentar desafogar ele. Ele estava roxinho já, ele já estava molinho, então a sensação é de que, de momentos assim, que a gente tinha perdido ele. Na corrida contra o tempo para salvar o filho, Fagner e Milady se apegaram à fé e fizeram a massagem cardíaca. O esforço foi recompensado. Antônio deu uma resposta. Ele jogou, expirou alguma coisa. E aí ele voltou, aí ele chorou, mas a gente percebeu que ele chorava com dor, porque ainda não estava conseguindo respirar direito. E aí foi quando ela pegou o carro, eu entrei com ele no colo e ela correu até aqui o posto policial. Você vê agora uma imagem exclusiva. O momento em que o carro da família chega ao posto da Polícia Militar Rodoviária. O pai corre com o filho nos braços. A mãe acompanha, chora. O pai entra e ela fica na porta, ainda sem acreditar no que está vendo. Quando eles entraram dentro do nosso posto, a criança estava roxa, estava desacordada e eles estavam bem nervosos. Foi uma situação bem complicada ali. Ambientes com água, piscina e criança sempre exigem uma atenção reforçada dos pais. Como nesse caso aqui foi questão de um minuto, às vezes menos tempo que isso é o suficiente para que possa acontecer alguma tragédia. O policial começa a fazer as manobras de reanimação. A mãe de Antônio se ajoelha. Perceba que ela coloca as mãos no rosto e faz uma oração. É neste momento que a criança reage. O pai se levanta e abraça a esposa. Um alívio. Antônio está vivo e recupera aos poucos a consciência. A partir do momento que ele voltou, que ele suspirou, que eu pedi a Deus, às vezes a gente pede muito e agradece pouco. Mas naquele momento eu agradeci a Deus por ter chego aqui e só pedi para Deus. Agora, Deus, estregamos aos seus anjos. E Deus é misericordioso e Deus nos atende. O menino foi levado ao hospital. Não teve nenhuma sequela. Em pouco tempo, voltou a ficar assim, tímido e sorridente. Vai comemorar o aniversário de quatro anos com uma festa em casa, no último dia do ano. Parabéns aos heróis da vida real, hein, gente? Que bacana. E agora o Antônio de volta aí ao seio da família, reencontrando os heróis que salvaram a vida dele. É aquilo que a gente estava comentando há pouco aqui no Cidade Alerta. Com criança, gente, é um segundo de desatenção e pode acontecer algo desse tipo.